Quinta-feira, enfim, depois da apresentação do Postal do Dia, e obrigado pelas tuas palavras de ontem, mas Nuno Costa Santos, escritor, um grande escritor. Eu às vezes lembro há 10 anos quando comparei ao Alexandre O'Neill, que houve aí um tumulto, não é? Mas depois, quando tu vais outra vez e te regressas aos Açores, já ouvi pessoas a fazer, não uma pessoa, pelo menos duas pessoas a fazerem esse paralelismo muito bonito com o Alexandre O'Neill, que eu acho que é uma coisa que te honra imensamente. Aquela mistura entre comédia, humor e ternura é muito próxima. Aquela forma de olhar a cidade, particularmente Lisboa, aquele sentido de convivialidade que aquela geração tinha, aquele sentido de autoparódia verdadeira, verdadeira que ele tinha consigo. E a frase, não é? O gosto pela frase. O gosto pela frase, pela frase civilina, sugestiva, marota, malandra, bem sacada. Se calhar numa mesa, entre amigos. Acho notável, e reconheço-me, os meus aforismos melancómicos. É um dos mestres que me inspiraram, para além do Milor Fernandes, por exemplo, mas Alexandre O'Neill, Cis Pacheco, e aqueles que são, na literatura portuguesa, mais burlescos, não é? Entre a melancolia e o burlesco da vida, é sempre assim. Qualquer tragédia que nós tenhamos pode ser risível. Sempre. E aí falo, assim, não tem a ver contigo, necessário, mas Mário Henrique Leiria e os filhos de gintónico. Ah, também. Fala-me um bocadinho dos Açores e do arquipélago dos escritores que tu fundaste e transformaste, com a ajuda de uma equipa importante, mas num festival respeitado em todo o país e no universo literário. Foi, digamos, um movimento um bocadinho impulsivo de perceber que os Açores têm de estar no mapa dos encontros literários que existem no país, que não podiam ficar de fora. E a esses encontros também está associado a uma revista literária. É Grota. Exatamente, que é também o mesmo movimento. Eu estava sentado numa poltrona e ao ouvir ou ler sobre outros festivais literários e os convidados pensei, tenho que fazer isto na minha terra. Com alguns dos convidados nacionais, mas também com gente lá para prestigiar e tornar mais popular uma tradição literária que existe lá, que nunca foi verdadeiramente reconhecida, porque só os autores açorianos que vieram para Portugal Continental é que se tornaram conhecidos, como a Natal e o Vitorino, etc. A Técnico de Quental, por outras razões. Mas há um leque de autores açorianos, hoje em dia há uns já morreram, hoje em dia há uns com 70, outros 80 já. E trouxestes gente de grande dimensão internacional também. Também, também. É isso que me interessa. É o cruzamento entre o lugar e as pessoas de todo o lado. Interessa-me essa interseção. Aliás, quase todas as coisas que eu faço têm uma interseção, se pensares nisso. Melanco-cómico entre a rua e o universal. Fazer conviver esses mundos, interessa-me. E, de facto, tivemos já nomes internacionais, grandes figuras da literatura, que aceitaram este convite para ir ao meio do Atlântico. Leila Slimani? Leila Slimani esteve lá, até em residência literária promovida pelo arquipel de escritores. Acabou o seu novo romance lá, nas Furnas, no Hotel das Furnas, Terra Nostra. Diz ela que, com muita nebulosidade, com algum nevoeiro, passeou pelas Furnas, por aquele lugar, e inspirou-se para culminar, para finalizar um livro. Isso, em estilos de orgulho e de motivação. Ali num jornal, a última vez que tive, há dois anos, o teu nome como possibilidade para secretária da Cultura. A sério? Não, isso não se chegou a falar. No açoriano, oriental, no acróico qualquer, a pessoa boa era... Pensas um dia poder ser secretário da Cultura, ministro da Cultura dos Açores, que é a mesma coisa? Eu acho que... não deverá ser a minha focação. Eu gosto de ter um inspirador. Poderia ser um parceiro de uma pessoa confiável e com visão, para dar ideias, para, enfim, inspirar naquilo que poderia inspirar. Vamos ao postal? Vamos. Numa troca de mensagens, a Cláudia encheu-se de coragem e contou-me a sua história de árvores e borboletas. Uma história que ela escreveu para ilustrar os seus fantasmas, o peso que a empurrava para o charco, a dificuldade de viver atordoada com tantas perguntas impossíveis. Posso contar-te a sua história? E posso contar-te como se redimiu? Cláudia viveu toda a infância e juventude com os avós maternos numa aldeia igual a outras aldeias. Deram-lhe mimo, abraçaram-na nas noites frias e fizeram o que acreditaram ser o melhor para que a pequenina não sentisse a falta de uma mãe e de um pai. Sim, a mãe desaparecera por não suportar ficar presa numa aldeia e o pai ainda pior. Do pai, não sabia mesmo nada. O avô Joaquim e a avó Almerinda seguraram-na com um amor, mas na pequena Cláudia havia qualquer coisa amputada, um zumbi de sofrimento que não se apagava dos ouvidos, uma imensa tristeza que a alegria de criança era incapaz de esconder. Até que a avó adoeceu. Perguntou ao avô o que se passava e como ele teve o cuidado de responder sem alarmismos, a menina rebentou o que guardara toda a vida. Gritou que não aceitava mais silêncios. Gritou que queria saber do pai e da mãe, de como eram, da razão de terem ido. Que queria saber da avó se ia morrer, se estava a sofrer. Tudo. A dificuldade do avô em responder fez-lhe pensar numa hipótese que nunca lhe ocorrera. Os avós também sentiam saudades da mãe. Sentiam certamente saudades da filha que tinham perdido. Cláudia abraçou-os de uma outra maneira, o abraço que se dá a quem está na mesma viagem, no mesmo mar alto, na mesma inquietude e tristeza. Avô, tens saudades da mãe? Tenho muitas saudades da tua mãe, sim. Muitas saudades da minha filha, querida neta. E foi aí que Cláudia se perdeu nas árvores da aldeia. Observou o movimento dos ramos, o som do silêncio e a transformação das feias lagartas em bonitas borboletas. Pensou que não havia nada que desejasse mais do que transformar-se numa borboleta e poder voar ao encontro do mundo. Talvez aí encontrasse a sua mãe. Pegou numa lagarta e percebeu que essa não era a ideia certa. Podia ser a mais bonita, mas não era a certa. A magia não estava na borboleta, mas dentro do que na lagarta é uma hipótese de transformação. Uma hipótese que a Cláudia Mota convocou para si. Entendeu por fim que na vida, tantas e tantas vezes, também nós podemos ser borboletas e deixar de ser lagartas. Esta é então uma história de alguém que aprendeu a voar sem asas e que escreveu a sua própria história, graças a uma borboleta que antes era uma lagarta feia e desesperançada, conseguiu escrever o seu futuro. Foi uma história que me chegou de uma ouvinte, de uma leitora, de uma história que me chega e que foi contada e achei muito bonita aqui também. E então os escondimentos todos já estavam nessa história? Sim, os escondimentos, o que ela disse foi isto, não é? Ela descobriu que havia uma hipótese de fuga a este sofrimento enorme de ter crescido sem os pais, com um avô sempre fugidio, no momento em que ela fez a pergunta a si própria, será que o meu avô sente ou não a falta de filho? Porque não lhe ocorreu. E a segunda, esta história da borboleta de facto é uma metáfora muito bonita e foi ela que lhe deu e a partir dessa metáfora construiu o postão. Eu gosto muito desta descoberta do avô, do sentimento do avô, porque na verdade às vezes há uma espécie de egocentrismo nosso, pensar que nós é que estamos a sofrer pela ausência de alguém, mas há outros que estão a sofrer. É tão forte a ausência de uma mãe como a ausência de uma filha nesse caso. E haver esta, enfim, o diálogo destes sentimentos acho que só dignifica o homem. Também é. Também é. o diálogo não é.